beleza galera rapaziada contar pra vocês uma história bacana que rolou hoje hoje por volta de 8 horas da noite eu fui numa mostra de cinema nacional tá tendo aqui no palácio das artes na sala umberto mauve gratuita muitos filmes legais fui lá peguei o ingresso tudo certinho para não ter lotação né tal nada de aglomeração cada fileira no máximo três pessoas aí sentei na segunda fileira não é que eu olho para trás chegado meu punk sentado lá falou velhinho beleza tal curte a mostra aí assistimos filme filme 100% brasileiro nome do filme um filme 100% brasileiro filme que fala da brasilidade traduzindo assim bem mesmo a nossa cultura fala do negro do índio do branco né tudo que rola no rio de janeiro falou um pouquinho do mato grosso são paulo minas gerais filme bem interessante depois do filme só meio maluco para jogar sinuca comigo ali perto na brasil ali que eu fosse pena ali no morro rachamos pra lá aí chega lá rola um lance muito louco falei aquele velho se tiver uma cerveja sem álcool eu vou beber você conhece cerveja sem álcool bacana bicho dia seguinte não tem ressaca nenhuma e tal saborosa e o cara falou ah beleza velho vou tomar com você então a cerveja sem álcool eu pedi duas reineken zero tomando a cervejinha zero jogando a sinuca melhor de cinco acabou que eu ganhei três e ganhou duas e no final cara todo feliz falou bicho gostei desse rolê hoje sem álcool fez até uma postagem no facebook falando que tinha parado de beber e tal já é um começo né então fiquei muito feliz em mais uma vez poder ser um provocador de transformações é isso aí tamo junto valeu galera é é é é é é é é é Vamos lá. Vamos lá.